Olha, todo mundo quer ter mais bem-estar, mais tranquilidade e ter uma certa imunidade em relação aos problemas que existem no nosso entorno. Acontece que crescer emocionalmente assim é como desbravar um território desconhecido, quer dizer, à medida em que nos aventuramos nesse caminho, a gente inevitavelmente se depara com sinais bem desconfortáveis que, de alguma forma, indicam que estamos sim no rumo certo. É como se a trilha da maturidade fosse pavimentada com autodecepções, com desilusões e com perdas que, ao final, revelam um eu muito mais genuíno e muito mais resiliente. Dê uma olhada nas cinco principais dores do crescimento pessoal. A autodecepção será a primeira pedra no seu caminho, uma verdadeira montanha-russa de autodescobertas. Porque quanto mais escalamos os picos do autoconhecimento, mais nos damos conta das poucas virtudes que carregamos e dos numerosos defeitos e limitações que precisamos reciclar. Às vezes, essa bagagem pesa mais do que imaginávamos e somos confrontados com a necessidade urgente do aprimoramento. É como olhar para o espelho da alma e enxergar nuances que antes a gente nem se dava conta, já que elas estavam obscurecidas pela ingenuidade, pela nossa falta de percepção e pelos critérios muito baixos que alimentávamos em relação a quem poderíamos nos tornar. E a impermanência, então? Olha, essa é uma lição que o crescimento emocional nos impõe de forma inquestionável. No compasso da jornada, a gente vai percebendo que a vida é feita de ciclos, de estações que vêm e vão, como ondas que quebram na praia para depois formar outras. A necessidade de aceitar essas mudanças se torna uma constante, assim como a necessidade de estar mais consciente do aqui e do agora, de não deixar o momento presente passar em brancas nuvens, já que ele não volta mais. O amadurecimento nos ensina a dançar ao ritmo da vida e a apreciarmos o momento sem nos prendermos às ilusões de que aquilo nunca acabará. Tudo passa. No decorrer desse crescimento, nossas amizades passam por um processo de seleção natural. Como se estivéssemos podando o jardim da vida, vamos removendo as ervas daninhas que sufocam o nosso florescer. Por isso, a maturidade emocional nos leva a escolher relações mais nutritivas, afastando aquelas que, sem perceber, minavam a nossa vitalidade. As pessoas interesseiras, as pessoas pessimistas, as pessoas que nos limitavam, as pessoas que nos sugavam. Às vezes, deixar para trás essas relações é algo que dói, claro, mas é um preço justo a pagar pela busca de relacionamentos que sejam mais autênticos e mais saudáveis. Com o amadurecimento, os nossos corações se expandem e, junto com isso, se expande também a nossa capacidade de sentir a dor alheia. É a tal da empatia. E isso é como se desenvolvêssemos uma sintonia mais aguçada com os outros, o que nos deixa mais capazes de captar as notas tristes na sinfonia da vida das pessoas que nos cercam. Sofreremos não apenas por nossas dores, mas também pelas feridas dos outros, criando laços invisíveis de compaixão que passam a ir muito além das fronteiras do próprio eu. A quinta dor do crescimento emocional surge da sensação de insuficiência. Uma conclusão que ecoa dentro da gente como se fosse uma daquelas músicas chiclete. E essa conclusão nos diz que, por mais que cresçamos, sempre haverá um horizonte a ser explorado. O amadurecimento nos confronta com a realidade de que a jornada do autoconhecimento é interminável. É uma estrada que se estende para muito além do que os olhos podem alcançar agora. Aprender a conviver com essa sensação é parte essencial do crescimento emocional. Um movimento constante entre reconhecer nossas limitações, mas também abraçar o interminável processo de crescimento para não cairmos na estagnação. Porque estagnar leva à ansiedade, à depressão, enfim, ao adoecimento psíquico. É assim que a trilha do crescimento emocional se desenha diante da gente, cheia de curvas, de subidas íngremes e de descidas que podem ser suaves ou não. Cada desconforto ao longo do caminho é um sinal de que estamos rompendo fronteiras, explorando terrenos que, embora sejam desafiadores, nos conduzem a uma versão mais autêntica e mais plena de nós mesmos. A vida que vale a pena ser vivida é uma jornada de aprendizado e de transformação. Nesse caminho, seremos confrontados com as nossas imperfeições e com as nossas fragilidades, mas também experimentaremos momentos de felicidade, de gratidão e de amor. Em cada situação, teremos a oportunidade de nos conhecer melhor, de nos aceitar e de nos superar. A beleza de viver assim não é simples nem fácil, mas complexa e enriquecedora, porque reflete a nossa essência humana, a nossa tendência natural para o florescimento.